Fala aí, tudo tranquilo? Faz uma semana que mamãe Uber começou a pagar o deslocamento. Só que se o motorista não ficar atento, pode acabar saindo no prejuízo. Então se liga no vídeo de hoje, assiste até o final, pois eu vou te dar três dicas, três coisas que você precisa observar, ficar atento, pra não perder dinheiro nessa história aí de taxa variável da Uber pagar deslocamento. Então meu amigo, minha amiga, exatamente hoje, quinta-feira, faz uma semana que a Uber liberou o novo sistema de taxa base variável, ou seja, ela tá pagando o deslocamento pro motorista. Não pagando, ela cobra do passageiro e aí repassa pra gente. Então a Uber agora tá cobrando do passageiro o deslocamento. Quanto mais longe o passageiro está, maior o valor que você recebe, em tese, pra buscar o passageiro. Antes a gente tinha o que a Uber chamava de taxa base, que seria o valor inicial pra você buscar o passageiro. Só que esse valor não sofreu nenhum reajuste com o passar do tempo. E a gasolina subiu, vem a inflação, tudo aumentou e a taxa base continuava a mesma. Aqui na minha cidade era R$1,50 que o motorista recebia para se deslocar pra buscar um passageiro. Na sua, quanto é que é? Depois já comenta aqui, quero saber se tá variando muito ou se todo mundo recebia R$1,50. Só que esse valor, R$1,50, não cobria quase nada. Eu mesmo tinha por filtro. R$1,50 é o que eu ganho pra buscar? Beleza. 2 a 3 quilômetros no máximo é o que eu rodava pra buscar um passageiro. Se o passageiro estivesse mais distante que isso, tchau pra ele. Eu recusava, eu não aceitava viagens com deslocamento muito longo, pois o motorista começa a faturar mesmo na hora que o passageiro entra no carro e ele começa a rodar. E aí, por conta disso, o Mamãe Uber entendeu que, pô, passageiros mais distantes não estão sendo atendidos, os motoristas não estão indo buscar passageiro que tá longe, porque não tá valendo a pena pra eles. O que fazer? O Mamãe Uber então resolveu tirar essa taxa base fixa, que antes era aqui R$1,50, e transformou ela numa taxa variável. Quanto mais longe o passageiro está, em tese, maior o valor que o motorista recebe pra ir buscar esse passageiro. Só que aí já entrou uma primeira pegadinha, a taxa tanto sobe quanto ela diminui. Ah, você tá do lado do passageiro, não rodou nada pra buscar ele, logo o valor que você recebe também é menorzinho. E isso incomodou muito o motorista, pois naquelas viagens mais curtinhas, onde o passageiro tava mais próximo, o motorista começou a perder dinheiro. Antes eu ganhava R$1,50, agora eu tô ganhando R$1,00, 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 R$0,00, 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 R$0,00. E ficou claro que é o cálculo, a Uber não abriu pros motoristas como é que ela calcula o valor que ela vai pagar, o que ela vai cobrar do passageiro, no caso, que ela vai cobrar do passageiro pra você se deslocar até ele. Ela não disse quanto é que é. Então tem corridas aí de 2, 3 km que você ganha R$4,00, e tem corridas aí de 7, 8 km que você ganha R$0,50. O sistema tá completamente maluco, eu não sei se é bug, se é erro, se é teste, enfim, eu não sei. E ninguém sabe, aliás, quanto é que a Uber tá calculando esse valor de deslocamento pra você buscar o passageiro, e aí tá gerando essas discrepâncias. E o motorista que não fica ligado, não fica atento, pode sim, com certeza, e tá acontecendo, acabar no prejuízo. E aí o que você, motorista, pode fazer se já tem o deslocamento, se a Uber já tá pagando o deslocamento pra você? Três coisas que você precisa ficar atento pra não acabar no prejuízo. Primeiro, cara, não esquenta a cabeça com taxa de aceitação. Esquece taxa de aceitação. Se você quer, mas eu quero me manter no Uber Pro, o problema é seu. Ou você ganha dinheiro, ou você faz o que mamãe Uber quer. E manter uma taxa de aceitação muito alta tá difícil hoje em dia, pois é muito chamado fora de dinâmica, essa questão do deslocamento aí que não tá valendo a pena, ou chamadas de longa distância, enfim. Eu não tô conseguindo manter minha aceitação muito alta, e os motoristas que estão ganhando realmente dinheiro, não estão conseguindo. É muito difícil você equilibrar ganhos com aceitação. Então, primeira coisa, esquece a aceitação. Não esquenta a cabeça com isso. Se você tá preocupado com o Uber Pro, aí paciência. Mas se você quer realmente ganhar dinheiro, primeiro passo, esquece a aceitação. E aí, tá curtindo meu vídeo? Então não perca mais tempo, se inscreve aqui no canal. É só clicar aqui embaixo em inscrever-se, do lado no sininho, pra ativar as notificações. Pois daí, sempre que eu postar um vídeo novo com dicas, sacadas, novidade, o YouTube te avisa em primeira mão. E vou te pedir um favor, que me ajuda muito. Não esquece de dar o like, ou mesmo o dislike. É só clicar, gostei ou não gostei, pra eu saber se você gosta desse tipo de vídeo ou não. Isso é algo que ajuda muito o meu trabalho. Então, se puder fazer isso por mim, te agradeço. Segundo, quando tocar o chamado, você fica atento na mesma hora. E olha, se o chamado, se o valor pago pelo deslocamento for abaixo da taxa base na sua cidade, aqui eu sempre olho, se o valor de deslocamento é abaixo de 1,50, eu não aceito. Eu não aceito, eu não vou ganhar menos que 1,50 pra buscar o passageiro. Eu não concordo, pra mim tinha que ter um piso, tinha que ser o valor mínimo, taxa base, dali pra cima e não dali pra baixo. Eu não acho justo. Já que nada aumenta, também não reduzam os nossos ganhos, beleza? Então, quando toca, se for acima de 1,50 ou 1,50, eu até aceito. Se for abaixo, eu recuso. E aí, o terceiro passo importante, não é só olhar o deslocamento. Quanto tempo e quantos quilômetros você vai levar pra buscar aquele passageiro? Também observe. Rapidinho, você tem 10 segundos pra fazer toda essa matemática de cabeça. Então, tem que ser rápido. Olhou. Ah, vou ganhar 2 reais. Quantos quilômetros eu vou rodar? Quanto tempo vai levar? Você dá uma olhada e faz a conta de cabeça. Acha que vale a pena? Aceita a viagem. Achou que é bucha, que é furada, que não vai valer a pena? Recusa. Ignora. Deixa que vai tocar outra pra você. Eu tô fazendo isso por conta dessa nova taxa de deslocamento. Eu tô até pra mostrar pra mamãe Uber. Se for pra ganhar menos, eu não vou. Não sou besta, não sou bobo. Então, abaixo da taxa base, eu recuso. Não me preocupo com a aceitação. Dane-se a aceitação, eu quero ganhar dinheiro. E, se valer a pena, aí sim eu aceito a corrida e vou buscar o passageiro. E você aí, já recebeu esse deslocamento variável? Tá ganhando a mais ou a menos pra buscar o passageiro? O que você tá achando? O que você tá fazendo? Deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião, ok? Gente, espero ter ajudado. Fique atento pra não sair do prejuízo. Um grande abraço. A gente se vê no próximo vídeo, hein? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri